Oi amigos, como é que vocês estão? Eu estou ótimo! E na aula de hoje a gente vai brincar de desenhar com materiais que não são do desenho e que não tem nada a ver com desenho. Ué Trevoso, como assim? Ué, você pode brincar de desenhar com tampinhas, com palitos, com borrachinha de cabelo, com lã, linha, tecidos. Cate o que você tem em abundância na sua casa e esses materiais poderão ser os novos materiais de desenho. Vamos lá? Junte materiais que você tenha aos montes em casa. Materiais pequenos que você possa usar para fazer desenhos. Em uma mesa vazia ou até mesmo no chão, experimente diferentes jeitos de fazer desenhos com os materiais que você tem. Música 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 Então amigo, você gostou do desafio de hoje? Eu adorei! Eu não esperava que fosse tão legal desenhar com borrachinha de cabelo e palito de fósforo. Espero que você tenha se divertido e consiga fazer desenhos muito legais. Um beijão e até a próxima! Um beijão e até a próxima!